E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um vídeo, né, de um tente no rio de novo que vocês mandaram pra mim. Assim, faz muito tempo que eu não faço vídeo desse, então vamos lá, né, a gente tem que sempre manter a periodicidade. E esse aqui é temático, temático com as forças da natureza. Eu já fiz um com o Bagulho de Natureza ano passado, esse aqui é outro, tá? E a gente vai ver aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vem, cumpadi! Headset pra começar e não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no gostei, vídeo todo novo, todo novo, não, todo dia. Vídeo novo? E rapaz? Vídeo novo todo dia, uma da tarde, 13 horas. Ah, miserável. Ó, então vamos lá. Pessoas contra a natureza fails. Vai explodir a sua mente. Uau! Então, esse vídeo tem nada mais do que 5.7 milhões de visualizações e o like e dislike tá ótimo pro like. Então, vamos ver. Começando por essa garota. Eu já vi esse vídeo. Se você não viu, você vai gostar. Vamos dar um play. Você pode ver, pelo início, ventania. Um frio desgraçado. Mas eu acho que o que a ventania vai fazer aqui? Porque tá ventando, o cabelo da garota tá assim, ali a outra, deve ser a mãe, também tá com os cabelos tudo assim. E o barulho na câmera que tá filmando, eu acho que é a câmera de segurança que você tá filmando. Isso é muito bom, né? Menina, vou com a porta. Muito bom. Vamos lá. Homem versus natureza. Ó, o camarada aqui, ó, parapente, isso é assim que chama, que o jovem chama hoje em dia, essa loucura. O cara tá querendo descer o morro no paraquedas. Parapente, eu sei lá, não sei como é que fala isso. O produção vai pôr paraquedas, parapente é o quê? Tá descendo, vai bater na árvore, ó. Nossa, nossa. Vocês entenderam, né? O da frente bateu, o de trás era o câmera. Eu babei tudo, né? Foi agora, foi. O da frente foi, bateu na árvore, o que tá atrás, que devia ser o câmera, eu imagino, bateu também. Aqui nós estamos em um lugar que lembra muito o Brasil, principalmente pelo estilo de dança que estão fazendo aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus do céu. O que foi isso, irmão? O que foi aquela explosão? Será que foi um raio aquilo, bicho? Foi uma explosão muito crazy. Você vê quando a explosão é muito alta? Quando o áudio da câmera buga, porque quando chega um certo número de decibel que é muito alto, a câmera não consegue captar, e aí sai nada. Então foi alto pra cacete. Ó, aqui nós podemos ver que é tipo, é um trem isso, parece que é um trem, chegando numa estação que está inundada de neve. Inundada de neve? Soterrado por neve. E ela vai jogar neve pra cima de geral aqui, já tô até vendo, vai, play. Veio câmera lenta ainda pra gente ver. Nossa. Nossa. Aquilo ali, é tipo, as pessoas, pelo amor de Deus, né? Você conseguia ver que ia dar merda de longe, você devia ter saído ali na hora da situação. Agora nós temos um cara aqui, na ventania, que vai tentar beber água contra o vento. Eu acho que, obviamente, eu acho que ele não tá querendo beber água nenhuma, ele tá querendo mostrar a força do vento. Então, preste atenção. Ó, olha lá, a água não cai. Tipo, é tanto vento que a água jogava pra onde, maneiro. Não consegue, né? Não, o cara, ele mal consegue ficar em pé de tanto vento. Vento é loucura, moleque. Ó, olha a onda, olha a onda. Tem a lancha. A onda vai virar essa lancha? Vai devagar, viu? Eita! Viu, cara? Vai replay do cara na frente. É, mas a onda não virou a lancha. Ó, vai vir uma onda. Olha a onda, a giga. Nossa! Molhaaa! Na moral, eu morro de medo dessa porra, cara. Eu amo o mar, eu adoro ir na praia, tal, não sei o que. Mas eu tenho medo cagaço do mar me levar e me matar. Eu tenho, eu tenho. É um bundão? Ó. Ó, preste atenção. Galera, isso aqui é um... Dá pra ver, né? Que isso aqui é um lago... Não sei se é um lago, é muito pequeno, é uma poça, sei lá. Mas tá congelado. Mas não tá tão congelado assim. Tipo, o gelo tá ali naquela barra meio tijolo. Tá querendo fazer gracinha. Tô vendo já que o cara vai se afundar. Hipotermia, morte. E aí, uma desgraça pros seus pais. Bem feito. Quer dizer, bem feito não. Tomara que eu não... Bom, não quero que ninguém morra nesse vídeo aqui. Então, vamos lá. Play. Vai quebrar. Nossa. Olha a merda, cara. Olha a merda. Eu queria ver o cara saindo dessa água fudido. Por causa da gracinha que ele foi fazer. Tá bom. A gente tá aqui. Uma estrada. Nessa estrada, nós temos árvores e... Tão no carro. Vamos ver o que vai acontecer. Vou derrubar todas essas árvores do parque Mirapuera. Nossa! Cara, o incrível é como é que esse carro não parou com essa árvore batendo. Parece que a árvore bateu, que coisa, subiu. Vai, filhão! Tarzan. Nossa! Isso aí não é pessoa contra a natureza. É pessoa contra a própria burrice. Tá bom. Isso aqui os caras vão querer tirar uma selfie. E, pelo visto, vai vir uma onda e vai carregar geral. Vamos ver. Previsível. Previsível. Ó, o cara descendo aí de bobsled e pulou. Não, isso aí não tem nada a ver com a natureza. Isso aqui é só alguém fazendo, né... Merda. Ó. Eita! Caraca! Tu viu ali, moleque? Moleque, o peixe vai acertar a piroca do maluco. Saco! Moleque, imagina. E a velocidade que ele tá deve ter doído muito. Olha lá. Piba! Moleque! Na piroca! Foi só pibar do cara desesperado ali. Ó, aqui a gente tá vendo, tipo, aquelas piscinas que simulam a onda pra surfista e tal, treinar equilíbrio, não sei o que. Vamos ver. Porra, que porcaria esse vídeo, hein. O que essa mulher vai fazer? Programa aqui tá uma porra. Olha, esse vídeo começou muito bem. Agora, uma mulher escorregar e cair é ser humano contra a natureza. Aí, eu não concordo muito, não. E aqui vai ser outra aquela. A onda vai vir e vai carregar esses dois aí, vai. Eu trago a vocês e entrego pororoca! Peraí muita graça não. Caraca, ó. Isso aqui, gente, é uma moreia. Você já viram a cara da moreia? É, a moreia não tem muitos amigos. Ela não gosta de pessoas. Ela não gosta de pessoas que eu digo, ela não gosta de nada. Ela tem a cara de mal e o cara tá mexendo na moreia. Aí, morre. Depois vai chorar. Ou não, já que morreu, não choro mais. Mas, você entendeu. Ó, tá mexendo na moreia. Olha isso. Puta que pariu. Que susto que eu tomei agora. Cagão, sem exceção. É, foi só um susto. Sorte desse camarada aí. Fica fazendo... Tem bicho que serve um faca. Não é cachorro isso aí. Entendeu? É a criatura das profundezas. Não é pra se mexer. Nossa, como você é burro. Ó, piranha. O que que é isso? Que isso? Caraca. Você tá rindo, filha? Se fosse o teu bicho, eu acabo de tomar fora. Eu não ria não, mané. Eu agradeci a Deus que eu me tei mal ainda. Caraca. Não, pera aí. Vamos ver de novo que isso foi incrível. Moleque. Caralho. Isso foi incrível. Gostei. Pararota, pararota. Idiota caindo por causa da onda. Nossa, deu de cara no... Na pedra. Deve ter doído. Ó. Isso aí tá o quê? Tá na areia. Não, não é areia movediça aí. Só um... A mulher tá presa. Não, tá conseguindo sair. Caraca, a mulher tá conseguindo sair mesmo, não. Caraca, que loucura. Aí, tá conseguindo. Aí, conseguiu tirar um pé. Que sacanagem, cara. E ela tá pedindo pro cara ajudar. O cara tá filmando, mó vacilão. Conseguiu. Cusão, né? Ó o bicho fervo, moleque. Ó o camelo. O camelo foi a... Deu mole com comida no safari, irmão. O camelo vai lá e pega mesmo. Só que o camelo não é o leão. E não quis arrancar tua cabeça fora. Caraca, o tamanho do camelo. Nossa, a ventania, moleque. Fazendo voar a porra do banheiro inteiro. Vagabundo. Eita, olha a onda. Nossa. O cara não tá conseguindo... Que isso, cara? O cara tá indo contra o vento. Isso é o vento? O vento tá segurando esse camarada aí? Porra. Nossa. Vai subir a árvore, ô caralho. Vai cair uma árvore nos carros. Meu Deus. Nossa sorte que não acertou carro nenhum, mané. Parou na frente, certinho assim. Olha a onda. Olha a onda. Vai carregar geral. Eita, pa... Ah, a pororoca, a pororoca. Corre, negão. Adoro esse filho da pororoca. Bicicleta, o que vai acontecer? O cara caiu. Nossa, que é um galho da árvore no cara. Olha o guaxinim, moleque. Olha o guaxinim. Pegou, roubou. Já era. Ladrãozinho de galinha. Os guaxinim roubam mesmo. Um cavalo na praia, irmão. Ih, o cavalo zoando o bagulho ali. É um cavalo isso? Esse é o tal do... Cavalo imundo. Cavalo zoando a parada do tofé na praia. Vamos lá, mar. O surfista... Ah, cara, isso aí não é demais. Ah, o cara contra as abelhas. As abelhas estão perseguindo. O cara deve ter passado... Deve ter batido numa... Numa colmeza. As abelhas estão comendo o rabo dele. Se fudeu. Nossa. Caraca, caiu a árvore no... Nossa. A natureza é complicada mesmo, hein. Olha o macaco aí, ó. O macaco tá louco. Eita o macaco jogando merda nos outros. Que nojo. Caraca, acertou a véia com merda na cara. Que coisa horrorosa. E bom, galera, com esse vídeo a gente termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Maneiro. Maneiro o vídeo das forças da natureza. Eu gostei. O que vocês acharam? Comenta aqui, tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.